A PNAC Industrial, fundada nos anos 70 como uma fábrica de doces diversos, que a partir de 1978 dedicou-se à produção mecânica de balas, caramelos e pirulitos, e em 1995 passou por uma total renovação, operando com equipamentos de novíssima geração, ampliando assim sua capacidade produtiva, com produtos fabricados dentro dos mais rigorosos padrões de segurança alimentar, receitas exclusivas desenvolvidas com aromas únicos, nosso portfólio conta com quase uma centena de produtos de gramaturas e sabores diversos. Entre nossas marcas, destacam-se as balas Love Mania, com e sem recheio, os caramelos mastigáveis e recheados NAKIN, as balas mastigáveis sabores de frutas Love Candy e a marca It's Love, uma linha de balas desenvolvidas exclusivamente para a região nordeste do Brasil. A PNAC Industrial mantém sua política de produzir e distribuir doces momentos de alegria, respeitando o meio ambiente e contribuindo para o bem-estar dos seus colaboradores e de toda a sociedade. Nós produzimos e distribuímos alegria. A PNAC Nowada